Se liga essa cena aqui, molecada. Se liga essa cena. Paga o rolê ou não paga? Olha, você tá maluco, velho. Que cena louca, hein, galera. Aí, galera, achei o gol do jeitinho que a gente quer deixar o nosso aí, ó. Se liga. E aí? Recado, tem que ter, não tem jeito. Já vi que a suspensão é ar. A adesivinha aí, ó, o último trono. Essas rodas, será que casou com o carro? É 17 ou 18? Vamos ver. 165, 17. Suspensãozinha ar. Suspensãozinha ar, galera. Top, hein? Caraca. Tá na medida que a gente quer deixar o nosso aí do canal, ó. Se liga. Preciso de mais nada, galera, ó. Aí, ó. Se liga. Louco, 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 hein? Tem o reloginho ali. Eu não sei se é de fato tudo. Mas é um trabalho bem feito aqui, ó, da suspensão. Tudo retrabalhado. E é da cor do nosso, hein, galera. Da cor do nosso gol do canal, ó. Também é o farol já com dupla parábola. Tem os milhas ali. Cara, esse projetinho aqui, sinceramente, hein, galera. Só os recados aqui que é difícil pra caramba pra gente achar. Mas, na questão da altura, acho que a suspensão a ar, a altura, é do jeito que a gente quer deixar o nosso, deixar o carro do canal aí. Deixar mais ou menos desse jeito aí pra vocês, ó. Lembrando, galera, que a gente tá aqui na Arena Corinthians. Uma vez por ano tem esse evento. Você tá maluco, velho? Que evento é esse, galera? Ó o golfão. A maioria da galera já foi embora, mas tem muita gente ainda, ó. Muita gente. Tem outro golzinho ali, ó. Vou lá filmar pra vocês. Aí, galera, se liga, ó. Mesma cor do nosso. Essas rodas aqui é taluda. Mas é... é 15, ó. 15, galera. Taludia 15. Cara, tá no padrão também, galera, ó. Taludinha. Ó o volante, detalhe do volante lá, ó. O volante com o engate rápido. O engatezinho ali também, ó. Top, top, top. Bacana pra caramba, hein. Aí, ó. O sonzinho. Todos os detalhes do som. Vamos ver se a gente achou outro gol. Gravar só gol nesse vídeo pra vocês. Pra gente ter umas ideias de projeto aí. E essa cena aqui, galera? Se liga. Ia filmar só gol pra vocês nesse vídeo. Mas... Tá difícil achar gol agora aqui, hein. Olha essa cena. Então não vai de golfe mesmo, ó. Não vai de golfe. Por que não? Olha que cena. É muito carro, hein, galera. Ó. Chama. Quadradinho. O GTS aqui também, ó. Louco, louco, louco. É, a gente tava falando da golfeira agora. Olha o outro golfe aqui. Se liga. Nossa, que roda diferenciada, hein. Diferenciada ou não é, galera? Olha. Que coisa linda. Gol, né? TSI 1.4. Aqui. Autorinha top de rodagem. Dá pra rodar de boa. Tranquilo. E rouba a cena, né? Rouba a cena demais, demais, demais. Olha essa vega. Que coisa linda. Olha. Ó o Fiestinha, difícil de ver montado, hein. Olha. Difícil demais, hein. Volantezinho engate rápido. O... Manoplinha ali da Lottes. Tem que ter, né? Não tem jeito. Ó, tem um outro gol montado ali, ó. Na BBS diferenciada, hein. Caraca. Louco, 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 hein, galera. Olha o outro aqui, ó. Esse aqui tá nas rodinhas normalzinhas, ó. As 15. Aí, ó. Os volantinhos também é louco, hein. Louco, louco, louco. Você é doido, velho. Aí, ó. Se liga. Será que tá top? Ó. Alto linha monstra. Top, top, top. Louco, hein, galera. Aí, ó. Se liga. Olha. Achei outro golzinho aqui, galera, ó. Achei outro, ó. Aí, ó. Da cor do nosso, hein. Da cor que tem que ser. Aqui é 18, certeza. Vamos ver se a gente acertou. Aqui é 18, ó. Aí, ó. Nossa, isso tá pregado no chão. Pregado, pregado, pregado. Aqui é 18. Não tem jeito. Alturinha top também. E aqui tem outra. CLI. Olha. Não tem jeito, né, galera. Como casa orbital. Em gol, em Vox. Ó. Aqui é 17. CLI. Esse daqui é completo, 1.8. Completasso, completasso. Essa altura não tem jeito, né, galera. Essa altura aqui é do jeito que tem que ser. E esse é completão, ó. Louco, 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 hein. Outro gol, ó. Outra goleta. Naquela altura padrão, ó. Que tem que ser. Aqui é 17, provavelmente, ó. Louco, louco, louca. Se liga. Alturinha de rodagem. Daquele jeito. E temos outro gol aqui, galera. E aí? Aqui tá com os pneuzinho 15, ó. Provavelmente. Ó. Essa altura não tem segredo. Aqui você pode rodar de boa. Que você não é enquadrada. Não tem dor de cabeça. Não tem nada. Então tem e de escape. Aqui é de boa. E aqui, galera. Será que é exclusivo? Aqui é exclusividade, hein. Alfa Romeo. Montado. Exclusividade total, ó. Eu não sei nem que carro que é esse daqui, galera. Olha o detalhe. A reluzência aqui do vidro. Que bacana. E é manualzinho. Zero dor de cabeça. Alfa Romeo. 145, 2.0. Takes part. 16 val, mano. Top, top, top. Diferente, hein. Aí, galera. Se liga. Achei um voo. Aqui, ó. Aí, do nada. Eu tava olhando aqui de boa. Tá aí, paradinha. Aí, ó. O cara abriu o capô. Olha isso, galera. Se liga nisso. É turbo, né, papai? Esqueça. Aí, ó. Quem vê, não dá nada, né? Ó. Turbo. Esqueça, filho. Louco, 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 hein. Será que tem maldade aqui? Será que tem maldade? E, ó. MM43, aí, ó. Canal no YouTube também. Top. E, ó. As barras. Toda fixada aí, ó. Louco, 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 hein, galera. Olha o projetinho do Astro. Roda diferenciada. Louco. É essa roda que eu quero, hein, galera. Essa é a roda, hein. Se liga. Essas rodas aqui é show de bola demais, ó. Tubular não tem jeito, né? Casa demais, pô. Gol, Paraty, Saveiro. Essas rodas aqui, casa com carro. E aí, orbital ou tubular?